Conforme adiantado ontem pelo Orengo, o governo anunciou o bloqueio de mais de 2 bilhões de reais no orçamento, mas ainda não indicou as áreas atingidas. Fala Orengo, bom dia! Muito bom dia Megali, Sheila Carla, bom dia a todos e não tem pra onde correr viu Megali, vai ter que cortar bloqueado polêmico orçamento secreto, emendas do relator, famoso RP9. E por quê? Porque o governo precisa correr para anunciar esse bloqueio até o fim do mês. E como já tinha liberado mais de 5 bilhões para emendas parlamentares, em função de novos cálculos no Ministério da Economia, o governo vai ter que cortar e bloquear, contingenciar essa expressão correta, emendas que tinham sido prometidas para parlamentares. O que está acontecendo agora aqui em Brasília? É um corre-corre, deputado, senador, principalmente aqueles parlamentares que estão concorrendo à reeleição, querem prestar contas, querem anunciar no seu estado, na sua cidade, que estão levando recursos para lá. É um corre-corre para garantir esses empenhos, para que não sejam alvos desse bloqueio. O governo precisa anunciar até o fim do mês, portanto, na véspera da eleição, esse é o grande receio. É uma notícia negativa, mas tem que cumprir o teto de gastos. E o governo foi surpreendido por aumento de gasto de previdência social. A notícia não é de todo ruim, Megali. Por quê? Porque o governo conseguiu reduzir filas do INSS num esforço, só que isso provocou aumento de uma despesa não prevista, aumento de uma despesa previdenciária. Se aumentou uma despesa de um lado, tem que cortar, bloquear de outro. E aí vai ter que realmente passar uma tesoura aí nas emendas prometidas a parlamentares. Vai ter que comprar briga com parlamentares aliados, que vão ficar muito insatisfeitos, principalmente agora, na véspera de campanha, porque queriam anunciar essas obras nos estados. Então, até o fim do mês, o governo anuncia aí essa nova tesourada, esse bloqueio de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Orengo, rapidamente, antes da gente se despedir aqui, a gente não abordou o assunto ainda. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos mais ativos cabos eleitorais de Bolsonaro, se retirou da campanha e foi para o Piauí, é isso? É, vai agora trabalhar na campanha regional. Sabe que esses caciques partidários, e hoje o ministro Ciro Nogueira, é um dos principais expoentes aí do Progressistas, do PP, o líder nacional do partido, estão muito preocupados e querem se concentrar nas eleições regionais. Muito se fala aqui sobre o papel e a importância que ele tem na campanha nacional do presidente, porque aquela coisa, Megara, apesar de não gostarem de falar disso, há alas dentro do espectro próximo do presidente. E Ciro Nogueira é o principal aliado ali da ala política, né? Tem ainda os marqueteiros, tem aquele núcleo mais ideológico, mas Ciro Gomes agora vai focar atenção lá na disputa regional, na disputa regional no Piauí, que é o estado dele, né? E vai fazer a campanha por lá. É, mas é curioso, né? O dono do orçamento secreto, um super cabo eleitoral hiperativo no Twitter, ficava escrevendo lá, tic-tac, tic-tac, a virada tá chegando, de repente mandam, deu pra ti, baixo astral, vou pra Teresina, tchau. E larga a campanha presidencial, faltando uma semana. No mínimo, no mínimo curioso. E larga a campanha presidencial, faltando uma semana.